Uma vez que você vai crescer, você tem que ter uma organização para o crescimento. E organização não é você ter uma estrutura mega, hiper, ultra, blast. Não, calma, não é tudo isso, não. Você vai investir num CRM. O que é um CRM? O CRM pode ser um Excel. Imagina o seguinte, imagina que você coloque no teu Instagram o seguinte. Entre em contato conosco pelo WhatsApp. Acabou. Só isso, coloca lá no Instagram, num anúncio, qualquer coisa assim. Aí a pessoa clica no anúncio e vai para um Google Forms. Formulário do Google, gratuito. E lá você pergunta nome, e-mail, WhatsApp, onde mora. Algumas informações básicas para você saber se aquele lead é qualificado ou não. Para você melhorar a campanha ou não. Mas depois a gente fala isso, tá? Só para você entender, o Google Forms não é a melhor opção, tá? Mas eu estou falando que existem opções de graça como o Google Forms. Só que o Google Forms você exporta aqueles leads todos num Excel. Todo mundo que cadastrou ali no Google Forms vai para um Excel. E aí você pode ter o seguinte, você vai ter uma pessoa, olha, isso é a estrutura básica de crescimento em vendas, tá? Básica. Menos que isso não tem. Tem que ser a partir daí. Tudo de graça, você não precisa gastar nada. Mas o ideal é você ter uma ferramenta boa para isso e aí você vai gastar, tipo, 40 reais, 25 reais por vendedor. Cara, não é nada, tá? Para o que o vendedor consegue gerar com esse método aqui, não é nada isso. Não é zero, isso é igual a zero. Você pode ir para o Excel, você vai exportar com o Excel, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai ter um back office que a gente fala, que é uma pessoa de organização, né? Bom, quantos vendedores nós temos? Dois. Tenho uma atendente, uma secretária, transformei as duas em vendedor agora. Tiveram, vão ganhar comissão agora. Transformou em vendedor. Legal. Você vai pegar lá os 200 contatos que você recebeu naquele dia, 100 contatos para uma, 100 contatos para outra. Você vai colocar no Google Spreadsheet, né? A planilha do Google Docs. Você vai acompanhar essa planilha. E você vai... Eu fiz isso, tá? Antes de escolher qual seria a minha ferramenta CRM, eu fiz exatamente isso, tá? Não porque eu não sabia o que era o CRM, mas porque eu estava escolhendo a ferramenta. Mas eu não ia ficar perdendo tempo escolhendo. Já coloquei no Excel. Então, a gente colocou o Excel. Então, os nomes... Isso aqui, ó. Quer ver? Vou desenhar aqui que foi mais fácil. Coisa simples. Simples. Coisa barata. Simples. Funciona. Você tem que investir em inteligência. É a inteligência que vai fazer você economizar dinheiro e ganhar mais. Então, aqui, planilha de Excel. No Google Docs, né? Coisa mais básica que tem. Uma planilhinha. Uma planilhinha. Gente, Excel é vida. Eu amo o Excel. Excel, minha vida é uma planilha de Excel. Coisa linda. Eu que sei. Então, Excel. E aqui tem as colunas. Ok? As colunas. Planilha básica. Planilha básica. Excel é vida. Eu lembro sempre disso. Então, está aqui. Essas aqui são as colunas. E aí você vai fazer o seguinte. Na primeira coluna, você vai ter os nomes. Bota aqui os leads. Não são os nomes. Os leads. Os leads. Os nomes, né? Os leads. Leads. Na segunda coluna, você vai colocar contato. Primeiro, contato. Na segunda coluna, você vai colocar segundo contato. Negociação. Fechamento. Recusa. Tá? E aí você vai ter os nomes aqui. Aqui você tem o nome 1, o nome 2, o nome 3. É o lead, né? O nomezinho lá. O nome 6, o nome 7, o nome 8. Por aí vai. Digamos que isso aqui sejam os leads que um vendedor recebeu. Ele tem um Excel e está compartilhado com todo mundo. Ele vai pegar, com você inclusive, ele vai pegar esse nome 1 e vai mandar a primeira mensagem. Quando ele mandar a primeira mensagem, oi, tudo bom? Eu sou o João e você mandou o contato para a gente. Quando que a gente pode conversar a respeito do produto? Ou então, o produto é esse? Ele marca aqui. Fiz o primeiro contato com o lead 1, com o lead 3, com o lead 4. Aqui eu não consegui falar e ele pode ter um campo aqui de observações, tá? Aí ele escreve com o lead 2, não consegui falar com ele, por isso que eu não marquei aqui. Ele pode atualizar na observação. Falei com 4, falei com 8. Esses dois aqui, número errado, esse aqui não me atendeu. Beleza. Aí a pessoa responde. Ah, podemos falar amanhã. Legal. Mandei o segundo contato, que foi o agendamento. Agendei com esse cara, agendei com esse aqui, não me respondeu, esse aqui também não. Agendei com esse. Coloca a observação aqui, eles não me responderam, esse aqui não me respondeu. Legal. Agendou já. Conversa, negociação. Estou negociando com esse e com esse. Esse daqui virou recusa. Ele fala, ah, não, não quero mais. Entendi, mas não é isso. Mas eu estou negociando com dois. Legal. Ah, agora eu mandei de novo para esse e agora esse aqui me respondeu e eu já fiz o segundo contato com ele. já avancei um passo aqui. Com esse lead 8, de fato, o lead 7, de fato, o número não existe e o 6 está me continuando me respondendo. Mas o 3 agora, não, o 5, entrou em negociação também. Então, agora eu tenho três negociações, mas o 8 recusou. Eu estou com duas negociações, A1 e A5. A1 fechou, A5 recusou. Uma venda. Isso é uma planilha de Excel. Isso aqui é um CRM. É onde você acompanha o andamento do status de compra de cada um dos seus clientes ou dos seus quase clientes. Você pode fazer isso no Excel. Simples. Isso aqui é inteligência. A ferramenta, pouco importa. Existem ferramentas muito melhores, que te avisam que você tem que ligar para o cara 3, que já conecta isso com o seu celular, que já coloca o quanto de dinheiro que tem aqui, o quanto de dinheiro que tem aqui. Então, obviamente, tem ferramentas melhores. Tem a pipe drive, mosquito, mas eu vou falar isso depois, que a gente vai entrar depois aqui no quase cliente. Eu vou falar de CRM. Mas é só para você entender o conceito. Isso aqui é um CRM, tá? Só que aí você tem três não clientes que você vai perguntar para eles o seguinte, por que você não comprou? E você vai descobrir que esse cara aqui não comprou, por causa de algo que ele achou que era, mas não é. Aí ele fala, nossa, não é? Não, não é. Ah, vamos conversar então. Opa, já trouxe um cara para a negociação de novo aqui. Aí já deixou de ser recusa, virou negociação outra vez. Esse aqui recusou, mas, na verdade, aqui era contato, né? Voltou para a negociação. Esse aqui recusou porque ele não tinha dinheiro, mas ele adorou o teu produto. Sabe que não tem um outro produto para ele? Tem. Legal. Ele vai para outra planilha. Negociação de outro produto. E por aí vai. Quando você tem crescimento exponencial com o nosso processo, você tem que ter isso aqui. Senão você vai se perder. Tem empresa que gerencia tudo isso por e-mail. Então, coloca lá no site. Cara, isso é a morte. Isso é desgraça. Imagina o seguinte. Talvez você esteja nesse caso. Você tem lá no seu site. Entra em contato conosco. Formulário de contato. Aí chega no teu e-mail, no teu Gmail lá. Contato do site. Aí você pega aquele contato e encaminha para um vendedor. Só que não tem histórico. Não tem... Você não controla em que passo que está cada venda. Você não controla quanto de dinheiro que de fato está sendo gerado através daquela campanha para aquele e-mail. Está vendo aquele e-mail. Você não controla. Você não tem controle nenhum. Você não tem previsibilidade. Você não resgata aquele cara que foi de dois meses atrás porque tem uma pilha de e-mails lá que você já perdeu para os e-mails lá porque tem e-mail demais. Não consegue recuperar mais nada. Você não separa. Eu quero só os não clientes. Eu quero só as pessoas que pararam o segundo contato. Eu quero só as negociações que estão em andamento. Eu quero só aqueles que não fizeram nem o primeiro contato. Eu quero só os números que falaram. Você não controla. Então você não tem gestão. Se você não tem gestão, você não tem um negócio que cresce. Você tem uma aleatoriedade. Você tem uma sorte. Isso que está crescendo, está crescendo por sorte. Só que se está crescendo por sorte, pode ser que você não dê sorte o tempo todo. Tem que ter gestão. CRM é gestão comercial. É gestão de marketing e vendas. Aqui, no caso, a gestão de vendas. Então, para isso que serve um CRM. Importantíssimo. Importantíssimo. Ok? Maravilha? O que é 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 o que